Em 5 de fevereiro, mais de um mês antes da decretação da pandemia do Covid-19, a Câmara dos Deputados recebia o ministro da Saúde para discutir medidas de enfrentamento ao coronavírus. A rápida mobilização dos parlamentares ajudou a antecipar as medidas que precisariam ser adotadas e, antes que a saúde e a economia entrassem em colapso, dezenas de leis entraram em vigor para mitigar os efeitos da crise. Eu gosto de organizar as medidas em três grupos. Medidas que dão, preparam o governo, o Estado, o governo federal, estadual e municipal, preparam os governos para enfrentarem melhor a pandemia. Um outro grupo de medidas que dão apoio à iniciativa privada para que elas consigam passar pela crise sem ter que fechar as portas, sem ter que fazer demissão em massa. E um terceiro grupo de medidas que estende a mão diretamente para a população mais carente e vulnerável. Levantamento da Câmara, atualizado diariamente, aponta que as medidas aprovadas que se transformaram em lei ou aguardam sanção presidencial, relaciona ações nas áreas sociais e econômicas. Confira algumas dessas medidas. Criou o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, liberou R$ 3 bilhões em auxílio financeiro a artistas e estabelecimentos culturais e estabeleceu medidas para ajudar agricultores familiares durante o estado de calamidade pública. A Câmara dos Deputados aprovou inúmeros projetos de lei que ajudaram a população nesse grave momento do país. A destacar, sem sombra de dúvida, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que contemplou quase 60 milhões de brasileiros com R$ 600, fez com que milhares de pessoas não morressem com fome no nosso país, nem que a gente fesse perda da ordem social, com ataques, com saques. Permitiu a redução de salários e da jornada de trabalho, ou a suspensão do contrato para preservar empregos. Concedeu uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem a folha de salários. E criou uma linha de crédito especial para micro e pequenas empresas pedirem empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. A lei que suspendeu o pagamento de dívidas de R$ 65 bilhões e ofereceu repasse de R$ 60 bilhões em quatro meses para estados e municípios. A que criou o auxílio financeiro da União de até R$ 16 bilhões aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às leis que autorizaram a transferência de saldos dos fundos de assistência social e dos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A produção de textos legais a partir da comissão também foram intensos, muitos deles já aprovados e apoiados pela comissão no plenário, que se transformaram em leis, como o projeto de lei que liberou os recursos que estavam nos fundos municipais de saúde, fundos estaduais de saúde, em torno de R$ 6 bilhões. Tornou essenciais os serviços de combate à prevenção à violência doméstica, deu prioridade a mulheres chefes de família para receber o auxílio emergencial, instituiu medidas para prevenir a disseminação do Covid-19 junto aos povos indígenas e equilombolas e destinou R$ 160 milhões para auxílio de instituições de longa permanência. Suspendeu a obrigatoriedade de escolas cumprirem a quantidade mínima de dias letivos, aprovou a distribuição dos alimentos da merenda escolar aos estudantes com aulas paradas e suspendeu os pagamentos devidos aos fiéis por 60 dias. As ações também se estendem à prevenção da transmissão do coronavírus, como a lei do uso de máscaras, e o auxílio financeiro de R$ 2 bilhões da União para hospitais filantrópicos. Mas antes, o Congresso aprovou o chamado Orçamento de Guerra, que viabilizou recursos para grande parte dessas medidas. A medida mais importante aprovada pela Câmara dos Deputados foi o Orçamento de Guerra, que viabilizou, num extra emenda constitucional 95, recursos para a saúde pública no Brasil e também para o auxílio emergencial, as famílias de renda mais baixa, com maiores dificuldades econômicas, sobretudo das mães-chefes de família, que seguram a barra sozinha. Três ministros da saúde se revezaram no governo durante esse período. Para ajudar a dar um norte no enfrentamento da crise, articular os esforços de diversos setores do governo federal e apoiar os estados e municípios em suas demandas, foram criadas duas trincheiras no Congresso. A Comissão Externa da Câmara de Medidas contra a Covid-19 e a Comissão Mista de Fiscalização das Ações de Combate ao Coronavírus. No início de julho, a imprensa registrava que 92% dos projetos relacionados à crise do coronavírus que tinham virado lei eram de iniciativa do Legislativo. O descompasso entre o Executivo e o Legislativo mostra duas coisas. Primeiro, o Legislativo é muito mais sensível à crise social e econômica que o Brasil vive. Isso já foi provado em outros momentos de crise na história do Brasil. E segundo, que é o mais importante, é a absoluta incompetência do governo Bolsonaro de entender o que é esta crise, o que o Brasil está passando. Infelizmente, foi tirado do governo federal a possibilidade de conduzir nos estados e nos municípios essa política. Mas não faltou medicamento, não faltou respirador, não faltou leito. E todas as condições nós percebemos que foram dadas. Inclusive, chegando aqui na Câmara, as medidas provisórias, com auxílio emergencial, com recursos e mais orçamento para o combate ao Covid. Além de propor leis, o Congresso induziu a edição de medidas provisórias importantes, como a que garantiu quase 2 bilhões de reais para a produção de vacinas pela Fiocruz. O governo federal tem se empenhado muito nesse aspecto, na parte de repassar recursos para estados e municípios. Medidas estão sendo tomadas no sentido do enfrentamento, que infelizmente nós sabemos que o Covid ainda não tem uma vacina e não tem remédios efetivamente prontos para vencer em todas as etapas. Nós temos já um orçamento autorizado para o combate à pandemia de 509 bilhões de reais, 509 bilhões e 278 milhões e 900 mil reais. Já foram pagos 274 bi, 226 milhões e 300 reais, o que dá um percentual de 53,8% executado do que foi autorizado. Metade dos recursos aprovados no Congresso para o enfrentamento da pandemia foram destinados ao pagamento do auxílio emergencial. Nesse período da pandemia, uma das medidas que a Câmara tomou que foi mais efetiva para ajudar a população foi a renda social, que tem o valor de 600 reais por mês para as famílias poderem ser alavancadas para mães solos até duas cotas, o valor de 1.200. As medidas sociais que foram tomadas, como é o caso do auxílio emergencial, a merenda escolar na casa dos estudantes, que é uma proposta de autoria do deputado Hildo Rocha e que beneficia 39 milhões de crianças, algo em torno de 2 bilhões e 900 milhões, já foram repassados para os estados e municípios para entregar esse alimento, além de assegurar a produção da agricultura familiar. A crise na saúde ainda é grave, mas os parlamentares já estão de olho nas dificuldades que virão no pós-pandemia. Nós precisamos vencer essas etapas da execução para que tudo que nós aprovamos, as intenções que o governo federal tem e o que o Legislativo aprovou e qualificou e melhorou possam se tornar ações efetivas. A Câmara dos Deputados, nesse processo de pandemia, não deixou de trabalhar. Estivemos presentes em vários debates e continuaremos presentes nesses debates. Sem sombra de dúvida, nessa pós-pandemia, a gente vai precisar muito de um investimento público, muito de um investimento olhando para o Brasil no futuro, em pesquisa e desenvolvimento, uma retração de cerca de mais de 8% para o PIB. Quando o país retoma a sua trajetória de crescimento, a gente sofre uma pandemia, o que vai ser catastrófico novamente para o nosso PIB. A gente não sai dessa situação se não tiver um investimento público de qualidade, incentivando a geração de emprego e renda no nosso país. A Câmara dos Deputados